Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Explosão atinge região separatista aliada à Rússia na Moldávia. Nesta segunda-feira, 25 de abril de 2022, a polícia da região da Transnistria, região separatista da Moldávia alinhada à Rússia, informou que uma série de explosões abalaram a sede do Ministério de Segurança do Estado, que possivelmente foi atacado com lançadores de granadas. O ataque foi no feriado ortodoxo de Páscoa, na cidade de Tiraspol, quando o prédio estaria mais vazio do que o normal. Por meio de um comunicado, o Ministério de Assuntos Internos local afirmou que ninguém ficou ferido no ataque. De acordo com fotos postadas nas mídias sociais, algumas das janelas do prédio estavam quebradas e fumaça saia da estrutura. Na sexta-feira, 22.abril, um general russo disse que um dos objetivos atuais de Moscou na Ucrânia e estabelecer mais um ponto de acesso. A Transnistria, uma afirmação que ecou temores ucranianos de que a Rússia queira tomar toda a costa ucraniana do Mar Negro, ligando-se à região da Moldávia. A Transnistria, que ocupa um local estrategicamente importante no flanco ocidental ucraniano, se separou da Moldávia com o apoio de Moscou em uma breve guerra no início dos anos 90. A região é muito dependente da Rússia, que fornece gás gratuitamente para o território, enviou cerca de 1.500 militares para a região ucraniana. O território controlado por autoridades separatistas não é reconhecido como estado pela comunidade internacional, inclusive pela Rússia, que, no entanto, a considera uma cabeça de ponte próxima às fronteiras da União Europeia. Desde que a guerra na Ucrânia eclodiu, os militares da Moldávia e de Kiev estão preocupados se a Transnistria entraria na luta, como base para um ataque russo pelo oeste. Até o momento, autoridades do Kremlin não reivindicaram a autoria do ataque.